Ai, vamos falar dos amores das nossas vidas, nossos bichinhos. Mundo Pet Especial Raças vai falar do Maltês. Pode rodar. Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. O Mundo Pet Especial Raças de hoje vai falar sobre o Maltês. Essa raça foi criada no ano de 500 a.C. na República de Malta. E eu tô com a Tati. A Tati tem dois Maltês. Apresenta eles pra gente, Tati. Quem são? Esse é o Bob. E essa que tá comigo? É a Sophie. Ela é filha do Bob. É. E com uma Maltêsinha que era a cachorrinha de uma amiga minha. Entendi. E a Sophie, gente, ela simpatizou comigo que eu cheguei, sentei, ela sentou aqui do meu lado e ficou. Tati, me conta um pouquinho. Como é que é o comportamento deles aqui dentro da sua casa? Eles são cachorros muito dóceis, mas muito, muito, muito carentes. Assim, eles precisam de contato. E como é que é a questão de energia deles? Eles são agitados, são mais calmos, mais tranquilos? Então, depende muito. Eu acho que isso varia muito, assim, de cada um do que da raça em si. Porque eu percebo muita diferença no comportamento dos dois. O Bob, ele tem 13 anos hoje e ele sempre foi um cachorro muito tranquilo. Eu sempre falei que ele parecia o Garfield, né? Que ele só come e dorme. Já a Sophie, não. Ela é uma cachorrinha muito elétrica, ela gosta muito de brincar. Não que ele não goste, ele brinca até hoje. Ele brinca de pegar bolinha, essas coisas assim. Mas, assim, segundos, né? Tipo, aquele tempinho ali. A Sophie, não. Ela é bem agitada, sabe? Ela pega o brinquedo, ela traz pra gente jogar. O Bob já sempre foi muito mais tranquilo. E como é que você conheceu a raça Maltese? Como é que foi o seu primeiro contato com eles? Eu não conhecia. Aí, o meu namorado, né? Porque hoje é meu marido. Ele era o único cachorro que ele achava bonito. Ele não era muito de cachorro e eu sempre fui a doida de cachorro, né? E aí, ele falava, Ah, o único cachorro que achava bonito é o Maltese. Aí, a gente estava no Rio viajando e a gente pegou, e eu decidi eu pegar um cachorrinho lá. E aí, pegamos o Bob e a gente viu um canil lá, super legal. Lá no Rio? É. E trouxe ele pra cá? Pois é, dentro de uma mochila, num ônibus, você acredita? Não acredito. Que história maluca. E aí, ele veio com a gente. E aí, desde então, eu sou apaixonada pela raça. Porque é o cachorro mais carinhoso que eu conheço na fase da Terra. Sim, alguns, né? Eu falo, como todas as raças, a gente tem que saber os cuidados especiais com eles. Então, é uma raça que tem que ter um cuidado bem especial com a pelagem, né? Então, tem que ter uma rotina de escovação, né? De banhos e tosa, porque é um pelo muito fininho. Então, pode formar nó, né? E eles têm uma pele muito sensível. Então, em geral, é uma raça que tende a desenvolver muita alergia, né? Então, também evitar muita exposição ao sol. Porque a pele é muito sensível, muito branquinha. É uma raça muito chamativa, né? Porque eles são fofos demais. Eu falo, ser branquinho, né? O pelinho fofinho. Então, é uma raça que muitas pessoas amam. Mas só que eu sempre falo. Vai estudar a raça que vocês estão comprando, adotando. Pra saber quais são os comportamentos. O que vocês devem tomar cuidado, né? Principalmente com a questão de saúde, né? Pra evitar certos problemas futuros, né? Então, como eu disse. Evitar de pegar uma alteza, mas deixar subir e descer do sofá. É muito sensível. São muito pequenininhos. Então, isso pode recarretar prejuízo ao longo da vida, né? Saber que eles vivem bastante. Então, não é um brinquedinho que a gente vai pegar. E depois de três anos, vão querer trocar por outro, né? Então, saber que eles vão viver muito tempo. Então, eu falo assim. Pra qualquer animal que você for pegar. Tem uma poupança pra eles. Porque a gente não sabe o que espera pela frente. Eu indico pra pessoas que têm um ambiente maior, um ambiente menor, né? Um ambiente pequeno. Mas só que possam também estar levando. Onde for, levá-los junto. Porque eles são muito sociáveis. E são tranquilos também de estar levando em restaurantes, né? Que hoje, graças a Deus, eles têm melhorado. A gente tá podendo levar eles pra todo lugar agora. Ah, que delicinha, né, gente? Que delicinha. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou colocar lá no meu Instagram uma fotinho de um cachorrinho pra ser adotado, tá? Porque tem tanto cachorrinho pra ser adotado. E aí, também, tá falando com a doutora. Outra coisa legal pra gente ter em casa é o animal de estimação. Eles fazem um bem danado pra gente. Danado, danado. Então, às vezes, tem aí o pai, seu pai, sua avó, seu avô. Então, meio sem fazer nada. Aí, você vai lá e adota o cachorrinho e tudo melhora. E aí, você vai lá e adota o cachorrinho.